Bom dia, bom dia, bom dia, aquarianos e aquarianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, equântico integrativo e orapolista. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. E toda a gente está tendo nação de um encontro aqui no Espaço para a tiragem coletiva e intuitiva para aquários. Lembrando que, como são intuitivas e coletivas, essas leituras não vão ressoar com tudo. E nem tudo vai ressonar, se a energia pega para você somente o que é seu. E assista também o teu signo ascendente e o teu signo lunar. Lembrando que essas tiradas são destinadas a quem possui só o Lua, ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no Tílio de Aquário. Certo? Porém, se você tem algum outro ponto forte no signo de Aquário ou se você está aqui para saber de uma aquariana, e uma aquariana, posso sim estar falando com você, querida alma. Bora lá! Gratidão pela existência de casal de vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Ativa o sininho. A interação e participação de vocês é muito importante para que o canal cresça, para que o canal seja reconhecido e recomendado pelo YouTube para mais e mais pessoas. lembrando que essa é a nossa energia de troca e quando o canal cresce, mais e mais pessoas têm acesso a essas orientações e direcionamentos do mundo espiritual para alcançar mais qualidade de vida, para alcançar mais prosperidade, para alcançar mais amor, para alcançar tudo que é maravilhoso e lindo nesse universo perfeito, como cada um de nós. Vamos lá? Salve, então, lembrando que quem quiser tirar de um passo lá, tem meu WhatsApp aí na descrição da vida. Salve, universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande policiador, que vi na presença eu sou, Deus, Deusa, salve toda a Grégora de Luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Universo, quais são as orientações, mensagens que aquarianas precisam saber? O que que a aquária precisa fazer, universo? Universo, uau, começamos bem, hein? Cavaleiro de copas com cinco de ouro. Ao mesmo tempo que eu fiquei animado, eu fiquei desanimado. Mas vamos lá, vamos entender o que que o universo está querendo transmitir para vocês, tá? Existe mais uma energia, uma oferta que se disponibiliza para você. Uma nova pessoa chegando, ofertando amor. Ou uma nova oportunidade de trabalho. Uma nova amizade. E eu vou dizer para vocês aqui, o seguinte, tá? Tem alguém que chega na vida de vocês aqui. Parecendo uma taça cheia. Cavaleiro de copa fala de uma energia onde alguém oferece algo que vai transbordar o teu coração. Que vai te trazer bastante conforto e segurança emocional, tá? Só que... Temos uma energia de cinco de ouro. Podemos estar falando de alguém que vai trazer uma oportunidade para você e tirar você dessa energia. Né? Ou podemos estar falando de alguém que chega, tá? E que você precisa trabalhar essa energia de escassez para você não desperdiçar a oportunidade. Vamos entender aqui, durante a mesa, o que é que está se apresentando para você. Meu Deus do céu. Gente do céu. Que energia é essa? Dez de ouro com um laio de espada. Aquarianos e aquarianas. Realmente essa pessoa chega ofertando algo que tira vocês aí de uma solidão, de uma doença, de uma energia de escassez. Temos um novo início, super promissor. Eu vejo aqui que essa prosperidade chega através desse novo início, dessa nova ideia, dessa nova verdade, dessa nova consciência que te apresenta para você, tá? O ai de espada fala da necessidade da gente aproveitar essa nova verdade, porque é um início que é muito promissor, tá? E por enquanto, a gente ainda não sabe se é afetiva amorosa ou se é profissional. Mas seja lá para o que for. Seja lá... Seja para afetiva amorosa, seja para profissional. O que está chegando na sua energia aí, você só precisa trabalhar essa energia de escassez para prestar atenção. É algo que vai te trazer muita prosperidade. É um início realmente que vai fazer com que você coloque uma coroa na sua cabeça. Um início. Algo que traga uma energia para você, onde você vai se sentir uma realeza. Então se liga nessa energia. Lembrando que o 10 de ouro é o quê? A realização. É a divina prosperidade. Então pega a primeira carta do jogo para aquário, 10 de ouro. Meu Deus, hein? Meu Deus. Que energia é essa, gratidão? 2 de ouro, 6 de ouro. Gente, nós estamos falando de dinheiro aqui para muito, tá? Para a grande maioria, nós estamos falando de dinheiro. Aqui no tarot de Rider Waite, só carta de ouro. Porque esse 10 de ouro aí, ou 2 de ouro, esse 2 de ouro traz uma energia que equilibra. Você se equilibrando através... Porque alguém vai oferecer ajuda para você. Temos uma ajuda. Um dinheiro inesperado que surge, uma ajuda inesperada. Alguém chega e fala assim, eu vou te ajudar. Alguém chega e fala assim, eu tenho aqui para doar. Eu tenho sobrando. Eu posso te ajudar. Eu não sei pelo que você está passando. Nossa, gente, que delícia. Só que é o seguinte, hein, galera. Você precisa sentir merecedor, tá? Merecedor. Você precisa trabalhar a gratidão. Você pode ver que a rainha de copas, com muito amor, ela contempla aí uma grande conquista. O troféu. Essa taça cheia na mão dela. Sinta-se merecedor, porque isso vai possibilitar que você, querida alma, que você descanse. Que você respire. Que você possa... Agora eu posso pensar em outras coisas. Solucionar essa situação. E aí possibilita você manifestar novas coisas, na criatividade, manifestar novas energias. Porque isso que chega na sua vida é algo totalmente novo e que traz muita prosperidade. Nós estamos falando de muita prosperidade. Nós estamos falando de pouca, não. É só caixa de ouro. Dez de ouro, seis de ouro. Agora é a imperatriz. Tinha um cavaleiro de copas tirando você daquela energia de catê. Tirando você da miséria. Podemos estar falando de miséria emocional? Sim, podemos estar falando de miséria emocional. Podemos estar falando de miséria mental? Podemos estar falando de miséria mental. Alguém chega na sua vida te ofertando algo para tirar você de uma miséria. Tirar você de uma energia de catê, seja essa a energia qual for. Felipe, mas eu quero saber de amor adequa a sua realidade. Pode ser que chegue alguém ofertando amor de forma recíproca. Alguém que vai entregar para você exatamente o que você entrega para ele. Energia de reciprocidade. Lembrando, lembrando que por enquanto, por enquanto, vamos ver no Tarot dos Anjos. Mas por enquanto, para quem é amor, é novo amor. Não é velho amor. Ok? Vamos ver o que que a Raider White fala para nós. Porque assim, a energia de vocês está espetacular, né? Gente do céu. Primeira carta, não é de ouro, mano. Primeira carta, não é de ouro, mano. Isso vai para o título da... Na tirada da leitura de você. Salve, Tarot dos Anjos. Salve, Anjos da Câncer, a Píblia do Vim. Salve toda a Legião Angelical. Salve, Sete Anjos. Salve. Energia para o Coletivo de Aquário. O que que vocês podem dizer para Aquário, universo? Qual a energia que se apresenta, que se movimenta em direção ao Aquário? Vamos lá. O que que Aquário precisa saber? O que que Aquário precisa fazer? É hora de parar de ficar pensando no pior, né? É hora de pegar, sossegar a mente de vocês. Existe muito conflito interno. Muita preocupação. Existe muita ansiedade. E assim, lembrem-se. Pensamento negativo atrai coisas negativas. Ansiedade trava, trava, para e sagina a nossa vida. Ansiedade causa confusão. Porque aí você fica aí, se masturbando mentalmente. Se masturbando, se masturbando. Parou. Serenamente. É hora de serenamente, pensar com clareza. Vocês lembram que lá no começo do jogo tem um cavaleiro de copa com cinco de ouro, certo? Então se liga. Porque eu falei que também poderia ter uma... Você está numa energia de casete. E você não reconhece, não aproveita a ajuda, não aproveita a oportunidade que está tendo para você. Por quê? Se você não se sente merecedor. Não. Então, presta atenção. Não fica pensando pior. Presta atenção para você não ver maldade em tudo. Me vejo muito fortíssimo. Aquário, preste atenção para você não ver maldade em tudo. De repente chega alguém oferecendo a ajudar. Essa pessoa está querendo me dar golpe. Essa pessoa aí não é uma pessoa boa. Ela está querendo alguma coisa. Ninguém faz nada de grato sem ter crença limitante. Então para. Parou. Parou. Esperando pior. Crenças que se autorrealizam. Noite de insônia. Enquanto você continuar nessa vibração, você é desafiador. E não é porque o universo não traga, porque as coisas não acontecem. É porque você se auto-sabota. É porque você se auto-sabota. Porque você se torna uma pessoa fria, incrédula, né? Incrédula nos divinos. Mas crente no ego. Crente no mal. Então trabalha essa energia. Objetivos contraditórios, detalhes incômodos, conflitos com os outros. Cinco de fogo. É a carta da confusão mental. Presta atenção, porque assim, quando eu estou sempre pensando pior, alguma coisa acontece. Está tudo caminhando. A hora que está chegando no ponto final. Na hora da confusão, alguma coisa acontece. Brum. Tudo desmorona. Sabe aquela coisa, morrer na praia? É sobre isso. É disso que eu estou tentando falar para você. Sobre essa energia de morrer na praia. Então presta atenção. Vamos ver o que mais tem. E eu falei da fria exatamente porque nós temos um rei de espada aqui, tá? Então presta atenção. Presta atenção. Energia. Já pulou duas, cara? Balete de ar e rainha de fogo. Se você está com algumas ideias. E você é... Não acredito que elas possam dar certo. Se você está com alguma ideia. E você está se subestimando. Procure elevar a sua autoestima. Procure elevar o seu poder pessoal. Muito pelo contrato com a cor amarela. Com a energia dourada. Com o sol. Porque essa ideia tem tudo para gastar. Se o valete de ar está embaixo do 10 de ouro. Procure conversar com a pessoa. Procure conversar com a pessoa. Porque alguém vai pegar a tua ideia, vai valorizar a tua ideia e vai falar. Eu vou investir isso com você. Eu quero fazer isso acontecer junto com você. E aí você se liga de um grande parte. Um grande parte emocional. Está na hora de trabalhar com a energia. Tem muitas bagagens aí sendo carregadas. Estão desnecessárias. E quando a gente carrega ou acumula as coisas. As coisas ficam pesadas e tornam muito mais difícil de caminhar. Estão muito mais difícil ou muito mais demorados de chegar ali no objetivo, no destino que a gente está traçando. É muito necessário que você eleve o seu poder pessoal. Eleve a sua autoestima. Eleve inclusive até o seu poder criativo para você colocar essa ideia em prática. Porque eu estou sentindo muito forte a energia aqui de muitos aquarianos e aquarianas. Pensando, pensando, pensando em alguma coisa. Querendo, 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 querendo fazer alguma coisa para solucionar alguma situação, algum conflito. Como a gente já viu. Para poder diminuir esse pardo, diminuir esse peso. Só que vocês não fazem o meu lugar. Porque vocês não estão no início aqui. Vocês não fazem. Só que aí a rainha de pau chega para a aquária e fala assim. Aquário, acredite em você. Acredite no teu valor. Boa. Voa. Você merece. Você merece voar. Vamos ver mais uma energia aqui. Mas você precisa buscar águas mais tranquilas para você navegar. Você precisa deixar para trás crenças que limitam. Deixar para trás pessoas que têm cabeça de ervilha. Pessoas que não pensam, pensam muito pequenas. Só falar abobrinha. Deixar para trás pessoas que só ficam te colocando para baixo. Deixar para trás pessoas que só ficam te desvalorizando. E aí eu estou falando de trabalho também. Eu sei que você está naquele trabalho lá que não rende, não está tendo futuro. A pessoa está te enganando. Você de espada me fala muito sobre você pegando o seu barco e você indo em uma nova direção. Você indo para um outro lugar. E presta atenção. Eu tenho mais água aqui. O teu coração transbordando de alegria. Você iniciando algo. Você começando algo que vai trazer total conforto e segurança emocional. Lembrando que as maiores fontes e origens dos nossos problemas e desafios estão no nosso desequilíbrio e desarmonias emocionais. E quando a gente está emocionalmente equilibrado, abundante, transbordante, as coisas fluem na nossa vida. As coisas acontecem na nossa vida. E aí a gente precisa pensar em tudo isso e a gente precisa analisar e a gente precisa fazer a nossa parte. E eu vou dizer para você. Isso que chega na sua vida, isso que chega na sua vida, coloca ou te devolve a autoridade e a autonomia que possibilita a independência. Você ser o senhor e a senhora da sua vida. Você dirigir e governar a sua própria vida, porque ao que me parece é que você não está governando a sua vida. E para finalizar aqui a parte do tarô, para depois a gente entrar no baralho cigano. Ai de copas, ai de água, imperador e o 10 de água. E olha que embaixo do 10 de água tem o ai de fogo. E a primeira carta do jogo de vocês, aquariano e aquariana, é um 10 de ouro. Tem realização na vida de vocês. Tem realização. É para vocês que realizarem isso. Vocês precisam deixar para trás tudo aquilo que perturba e machuca vocês. Tudo aquilo que te coloca para baixo. Tudo aquilo que declina a tua autoestima, a tua autoconfiança, o teu poder pessoal. E a partir do momento que você toma a decisão de seguir uma nova direção, de você seguir um novo rumo, o teu coração transborda de alegria por causa de algo que começa, uma grande realização, uma grande prosperidade. Você governando e direcionando a sua vida e, consequentemente, você pleno, plena. Saciado emocionalmente. Muito, muito feliz. Numa energia de muito mais empolgação, de muito mais inspiração, de muito mais motivação. Pegue essa energia, pegue essa visão, põe em prática. Põe em prática, porque esse é o seu momento. Basta que você siga as suas orientações. Temos um 10 de ouro como primeira carta para a paz. Só que, como eu sempre falo, e eu vou falar isso sempre, por toda a vida aqui nesse canal. Você tem que fazer a sua parte. Não dá só para esperar que o universo que Deus faça. Tem muita gente que comenta para mim, ah, Deus te ouça. Não, gente, ele está ouvindo. Eu sou prova viva da misericórdia e da compaixão que ele tem. Do amor que ele tem para nós. E Deus, ele está ouvindo. Só que por que Deus vai fazer alguma coisa se você não se esforça? Por que Deus vai fazer alguma coisa, te dar alguma coisa, se você não demonstra com atitudes, comportamentos, hábitos e reformas aquilo que você quer? Se você não faz a sua parte. Eu acredito que tem muita mãe e muito pai que assiste eu aí. Se o filho não está merecendo, se o filho não se sente merecedor, ou se o filho não está fazendo por onde você vai dar. Aquilo que ele quer, não vai. Para. Não sejamos hipócritas. É a mesma coisa. O relacionamento é o mesmo. Nossa vida aqui é um reflexo daquilo que é lá. O que está em cima está embaixo. O que está embaixo está em cima. É tudo reflexo, gente. Vamos olhar para essa energia. Vamos fazer a nossa parte. Salve, cigano. Salve, cigano. Salve, Santa Saracalha. Opo de Aureon. Salve, toda a Grégora de Luz, amor de cura e paz e prosperidade. Salve, cigano Pablo. Salve, todo o povo da prosperidade e o povo do Oriente. Salve. Gratidão, universo. Vamos lá. Salve, cigano. Quais são as energias possíveis de acontecimentos? Orientações aí para o coletivo de aquários. Ciganos e ziganas. Qual é a mensagem que vocês querem transmitir para essas pessoas lindas e maravilhosas conectadas a esta leitura? Finalização dos obstáculos. É o fim ali, ó. dos desafios. Muita felicidade vem para você. Há uma grande transformação. Há uma grande superação a ser alcançada por vocês, aquarianos e aquarianas. Oito, prosperidade. Três, expansão. Que atividade. O nove de ouros, uma grande recompensa. Oito de pau. Muito rápido. Pai a atenção, vocês estão? Ficou sabinho aqui, mãe. Energia linda e maravilhosa para vocês. Vocês só precisam acreditar. Ficou sabendo sua parte. Lembrando que o centro do jogo de vocês hoje é o quê? Uma rainha de pau. E o que é rainha de pau? Criatividade. Autoestima. Poder pessoal. Poder de atração. A partir do momento que você trabalha essas energias, tudo o que você desejar atrair para a sua vida, você vai atrair e você vai alcançar. Você precisa acreditar. Energia. A árvore é uma grande colheita, muita abundância. Uau! Temos aqui uma grande aliança também, tá? Um compromisso, né? Uma aliança com alguém. Algo que vai trazer muita empolgação, muita animação. Opa! Uhul! Ó! Vocês devem falar, cara, esse cara é retardado, né? Esse cara é muito maluco. Isso mesmo. Eu sou um maluco feliz. O que eu tenho aqui na minha costela, lá no escrito, o sonho de um maluco, o sonho de um careta é a realidade de um maluco. E é sobre isso. Sabe por que o careta não acontece o seu sonho? Porque o careta é careta. Ele é incrédulo. Ele é racional. Ele não acredita nas coisas. Ele não acredita nele mesmo. Mas o maluco, o maluco ele não tem dó. Ele sempre vem e vai. Deu certo, Deus não deu. Tá tudo certo também. É sobre isso. Se liga na parada. A árvore, a aliança e o coração. O que nós temos aqui? Essa energia que chega pra você não vai só te ajudar financeiramente. Essa energia que chega. Vem pra formar uma família com você. Vem pra prosperar a sua vida. Vem pra transformar a sua vida. Vem pra colocar movimentos. E fim. E fim. Nesse período. Nesse momento desafiador, problemático. Que você tá vindo lá. Vem pra trazer expansão pra sua vida. Equilibre a harmonia. A sorte tá do seu lado. É uma energia de reciprocidade. O cem de ouro duas vezes no jogo de você. É hora de voar. Tem liberdade. Tem você alçando novos voos. Tem colheita na sua vida. Como eu amo tudo isso. Gratidão no universo. Vocês estão entendendo qual que é a mensagem ou não? Tem uma aliança afetiva, amorosa pra você na sua vida. Queira você queira ou não. Ah, Felipe, mas eu tô fechado pra relacionamento. Então eu sinto muito. Porque relacionamento também é necessário na nossa vida pra gente alcançar equilíbrio. Nós somos polaridade, não somos? Eu posso até ser uma pessoa, eu sou hétero, mas eu posso até ser um homem que tem um lado feminino, um polo, o polo feminino muito aguçado. Porque é o feminino que tem mais essa coisa da intuição, dessa coisa da tepropia, de cuidar das pessoas. Mas eu preciso de uma outra energia externa, perto de mim, junto comigo. Não sei se vocês conseguem me entender. Prosperidade. Prosperidade. Entenda uma coisa. Prosperidade. Deve ouro. É equilíbrio, harmonia e abundância em todas. Sem exceção. Em todas as áreas da nossa vida. Então se liga na mensagem. Quer continuar dando amor em ponta de faca? Fica à vontade. Só não vale reclamar. Ok? Vamos lá, então. Vamos lá. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve o grande triste que era dois. Tem muita prosperidade no amor aí pra você também. Muita reciprocidade. Muitos sucessos. Muita coisa boa. Salve o dono da fraternidade branca, dos médicos atentos. Os doze raios solares. Chorrandelo, Ingueloar, Guida de Deva, Danza, Arcanso, Serapim, Queirobim. Gratidão. Energia dos médicos atentos para... Eu quero ver alguém postar pra mim aí que não quer amor na vida. Métra Rovena. Eu sou a criatividade, eu sou a criatividade, eu sou a criatividade. Qual que é a carta do centro do jogo de vocês? Arranha de pausa, senhora da criatividade. Então se liga. Eu sou a criatividade, eu sou a criatividade, eu sou a criatividade. Eu sou, eu sou, eu sou. Tá feito, tá feito, tá feito. Ativado, ativado, ativado. Vocês estão entendendo ou não? Pode me chamar de louca vontade. Eu realmente amo você. Cada um de vocês, cada ser humano, cada um de vocês é uma extensão de mim. Eu posso ter esse jeito doidão aqui, mas eu tô passando uma mensagem aqui pra vocês. Realmente, eu tenho certeza que praqueles que retuarem com essa energia, perseguir as orientações, eu não tenho dúvida nenhuma. que vocês vão viver com esse 10 anos. Não tenho dúvida nenhuma. Tá? E retuar com vocês. Bora lá, então. Métra Rovena. Opa. Cadê? Rovena? Você pegou essa carta e depois está sendo conduzida ou conduzida para criar algo belo, harmonioso e pleno de amor. A Métra Rovena conduz ao processo criativo, utilizando o seu pensamento, focalizando e sua energia focalizada e sua energia de amor puro para que você crie a perfeição na sua vida. Perceba seus talentos, desenvolva sua criatividade, entregue o amor divino em tudo que você faz e perceba como suas obras florecem e desenvolvem rapidamente. Nutra permanentemente cada ideia criativa que você tiver com amor e confiança sem ver e já se concretizando perfeitamente. Eu vou dar uma dica para você. Vocês estão com dificuldade para acreditar em você? Faz o que a Métra Rovena falou. Olhe para a sua vida. Olhe para cada circunstância pela qual você já passou, cada desafio que você já superou. Cada desafio que você já enfrentou. Você morreu? Não. Tenta aí. Enquanto você está vivo. Viva. Tudo pode acontecer. E você pode. E tem força e capacidade para transformar a sua vida. Basta que você queira de verdade. E, claro, você tem comprometimento e disciplina com você mesmo. Que aí fica fácil, né? Só vem a minha voz nada. Fica muito fácil. Faça a sua parte. Beijo no coração. Não, mas tem gratidão. Gratidão de todo o meu coração. Tá? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha. Ativa o sininho. Lembrando que hoje a noite tem live. Comprei outras respostas. Mais rei. Reiki. Reiki hoje. E, esperando ver vocês lá. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Obrigado.